Tô começando mais cedo. Ontem não teve live por causa de problemas técnicos, mas hoje a gente tá aí, mano. Tamo aí de volta às lives diárias. Fala, Caô! Emanuel! Marcelo de Oliveira! Vamos lá, mano. Tem muita gente, dois. Volte pra essas caixinhas aqui de trás, aqui, ó. Pô, você que marcou aqui. Agora não tem como correr daqui, não, pô. Agora, pô... Como é que eu vou saber aqui, Itachi? Ah, duas. Tem duas, duas aí, eu acho. Duas, duas. Ah, voltei aqui lá pra trás, pô. Olha pra onde você vai, pangaré. Vou pegar a arma aí. Quer dizer, já que já caímos... Caímos muito, muito mal já aqui. Já caímos, começamos muito bem aqui, a ranqueada, né? Eu caímos de um lado, o Lisen, ao invés de cair perto de mim, pra gente... Não, ele quer cair do outro lado. Sendo que... Não, mas a lógica é, pô... Onde eu tiver caindo, você tem que cair junto também, pô. Se morrer, morreu. Agora, tipo, você tá lá do outro lado, eu tô aqui... Aí se o... Tô com medo de sair daqui. Aí se o cara, pô... Se você viu onde que eu tava caindo. Aí se um cara for aí te matar, aí já era, cara. Não é como chegar até aí. Não. Vou por aí, já. Ah. Deus me abençoe. Deu mole aí, ô, pangaré. Tem muita variedade de balas... De armas, né? Eu tô com... Ai, ai, ai. Vamos lá, aqui. Olha, tá pintando os caras aqui, mano. Cadê, cadê? Eu tô aqui, já. Ah, o cara tá sozinho, pô. Desenpurra nenhuma. Tá ligado? Pronto. Tem um aí, pô. Tá com medo, vai em cima. Tem que apurar, não. Tem que apurar, não. Os caras tão tretando ali na frente ali. eu ainda tô sem colete ainda não tenho colete bora 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 vamos falar e você tá feliz pelo seu dia lua eu não o dia das mulheres não sou mulher sou homem pô e cara tá me confundindo já fala rafael da corte geovane e foi o calor tá sinistro né cara esse calor nunca acaba pô aqui não tem ninguém não cara aqui tá tranquilão ah galera não esqueça de compartilhar lá e vem compartilha com os amigos aí deixa o like vai ter meta aí de 200 likes na live já não tem mais nada tô cara tô com a m60 dentro eu tô com a mp5 eu tô muito ruim aqui de um desce mp5 que eu te dou ah não é um desce a um é um é o up não é pra mim tanto faz brother mp5 não confundindo se você tá me dando e aí não né mas isso aqui é demais que é silenciador também é bom e mais bora bora e salve manuel gomes gomes não é com aquele cara gil gomes fala aí eu já arrumou um trampo não mano não eu não tô a fim de trabalhar não o que você quer e os caras pararam ali na frente de carro que esse cara lá de passagem do carro ah vamos que volta vamos sair daqui porra e calma aí vai ficar ele está praticamente na safe no meio bom bichinha fala pra caraca e develop e agora vem państwo lá tá aqui ó olá 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 buscar o que eu faço Bora, bora, bora avançar Bora pegar um Ó, eu sabia que eles iam Eles vão voltar, eles são chatos Ó, rodeando Pra ver onde a gente tá Vem, vem, vem Ó lá, explodiu Calma, calma Calma, calma Ai Olha MP40 aqui, mano MP40 aqui, ó Colete 2 aqui também, ó Opa, colete 2 onde? Show, 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 show A gente tem que pegar um lugar pra gente ficar aí De boa Tá, tá cera no olho Quer ficar naquela chica JL lá, lá de cima, lá Ah, vamos pra lá A gente não tinha que um pouquinho Luan tá ganhando 4 mil por live, rapaz Se eu tivesse ganhando 4 mil Ah lá, ó, mó vacilão Ah, mano, pegou a mochila Se eu tivesse ganhando 4 mil, cara, por live Aí Tem um silenciador aqui, ó Não, já peguei Eu peguei Agora tô com 2 Você pegou a mochila 3? Ah, não, não, não Você pegou a mochila 3? Ah, você é muito enjoado, hein Tá doido, mano Fala, Isabelle Fala, Isabelle Beleza Aqui na página que tá bombando, hein Bateu 35 mil seguidores já Rumo a 36 Daqui a pouco, 40 Ih, tá travando Como aí Ih, tem que botar o... Quando começa a travar assim É por causa do calor Porque tá esquentando A máquina tá esquentando Tá muito quente Fala, Kenia, Cardoso Livia Livia Borghetti Também tá aí Gisele Rosa Fala, Gisele Nayara Moura É... Igor Alves Tá lá Boa noite, Kenia Fala, mano O que que você tá falando? Bicho, não deixa eu falar com a galera Quer falar isso por cima Ah Nossa, que calor que tá aqui dentro Se você já quer, já... Pô, mas a gente tá em dupla, né, cara Dupla é mais fácil Fala, Paola Fernandes E aí, Paola Tudo bem? Deixa eu ajeitar aqui Esse ventilador aqui Enquanto isso Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom É... Fone, mano A voz tá de pé, hein Não, não É, tá saindo No fone agora A voz Ketriquatros Salve pro Neymar Kaique Rita de Kassi Acabou de entrar Pequena Luisa Também tá aí Pequena Luisa Pequena Mano Teria bom A gente pegar uma casa lá no hangar Hangar? É Boa Fala Larissa 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 Ali embaixo Então Então vamos lá Por hangar Vamos pegar uma casa no hangar Pô Vou lá na copa Pegando aquela casa ali A gente fica como? Full? Já tão me dando tiro Tiro lá Não sai daí Né, mano Você vai ficar aí? Já saí Tá, tá bom Mas vem pra cá Mano Pô Você tá muito Animado Não, eu sei Pô Mas vem pra cá Pô Fica aqui Ih Esse drone Mano É, tá vendo atrás Pô Pior que aqui Não tem nem janela Tem janela Aqui na frente, mano Aqui na frente, mano Aqui na carradinha Aqui na frente Mas fala direito, pô Fala direito As condenadas, mano Fala aqui Não pegar as dentes aí, ó Não pegar as dentes Aqui na nossa frente Tá bom, mas Tira a cabeça Daí Aqui Isso Agora é só Ficar de olho, brother Quem? O áudio tá saindo duas vezes, cara Duas vezes Como assim duas vezes? Tô entendendo nada Deixa eu ver aqui É Tem nada Sendo duas vezes aqui, não, brother É, mano A gente marcou Doido Ó, onde fechou? O áudio tá saindo duas vezes, cara Duas vezes Ó, os caras já passaram correndo ali já, hein Adoro suas lives Valeu Ó, ó, ó Dá pra dar tiro Dá pra tirar o Olha lá, olha lá Tira Amassa, 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 pô Ah, eu quero pegar um tiro no cara Boa, mano Show Boa, mano É, boa, boa, boa Boa, mas também acabou minhas balas todinhas Bora, bora, bora Pega a negativa Eu preciso pegar balas Também, tô só consigo Eu sei, mas eu preciso sair pra achar balas, cara Bora, bora, bora Nem bala, mas eu tenho mais Eu não sei se é Bom, eu tô com o MP40 Vou ter que esperar, então, fechar até o Ah, já era aí, ó Bora, 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 bora Sai daí Eu já vou com o gelo na mão Não, não Bora por aqui, assim, ó Por aqui, assim Aonde tá você, rapaz? Caralho, tô tomando Tô tomando É, mas tem uns caras na guarita lá, pô Não, fica de boa aqui, né Pra botar a cara, Lu Fica de boa Aí a gente tá vendo a visão daqui de trás Ó Aí daqui aí não tem como o cara da guarita matar a gente, né Porra lá, o cara tá lá de boa Eu tô sem bala, mano Se eu tivesse com bala O cara ficou de boa Lá, 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 lá Fala astronauta Fala astronauta Ah, pra que você deu tiro Ah, sei lá Você tá com... Ah, pra terminar logo arribado Ah, tá Ah, tá bom Tá, será Eu vou com o gelo na mão Dessa vez Pode pegar aqui do lado Aqui, ó Tá safe, eu acho É, mais ou menos Tá safe, mas Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Ó, 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 ó Deixa eu ver Ah, você tem a opção que você tá no circo, pô Tá ligado que a gente vai tomar na guarita, né, mano É, a gente vai tomar de todo lugar agora Ó, tem um cara ali As costas As costas, as costas Na guarita, daqui da escola Na gaúra Ó, mano Eita, a W com menos Tá, fica Fica tranquilo Fica tranquilo Não fala isso não, rapaz Não fica botando Deus no jogo, não, cara Não brinca não Rapaz Calma aí, calma, calma Calma, calma, calma Calma, 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 pô Agora, 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 agora Agora, 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 agora Caraca Caraca Você é muito cagão Pega a bala Pega a bala Essa parte é nossa É nossa, é nossa Peguei bala, peguei bala Não, acabou Cadê o cara O cara tá onde? Calma, calma Relaxa Acho que tá aqui atrás do gelo Ah lá, lá, lá A gente tá atrás do gelo Almanca, moço Vai morrer pro gás? Vai morrer pro gás Vacilão Aê, boiá, mano Aê, pô Que milagre Vai chover, cara Vai chover, moço Almanca, moço Vai chover Vai chover Boiá com o Elisê em Du? Não, não Vai chover, mano Vai chover Vai chover